Alguém precisa te dizer E te faz entender Que não se deve machucar Quem um dia te ajudou Você sequer notou Alguém que faça tudo o que eu fiz E assim seria muito mais feliz E agora vem você pedir Me ajudar E antes de te expulsar daqui Me escutar Sou mais eu do que você Sou mais eu do que você Vem você dizer pra mim Que não é bem assim Que eu devia ao menos te estudar Mas eu Eu vou ficar daqui Vendo você cair E no final eu vou poder falar Se você devia parar pra pensar E agora vem você pedir Me ajudar E antes de te expulsar daqui Me escutar Sou mais eu do que você Sou mais eu do que você E agora vem você pedir Me ajudar Sou mais eu do que você E antes de te expulsar daqui Me escutar Sou mais eu do que você 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 Sou mais eu do que você